Eu trouxe o Son Goku até vossa presença. Son Goku, seja muito bem-vindo! Que bom que você veio, né? Oi, e aí? Goku! Desculpe, eu quis dizer, como vai? Mas me fala, por que me chamou até aqui? É que sabe, eu queria muito um amigo, né? Eu gostei de você, por isso, quero que seja meu amigo, né? E? E o quê? Bom, a gente vira amigo e depois vai acontecer o quê? Vamos brincar! Tá legal, tudo bem, mas foi só por isso que mandou me chamar? Não gostou? Não, não, não é nada disso! O Goku acha que é uma grande honra o senhor tê-lo escolhido para ser seu amigo, grande senhor... Zenho! Fica quieto! O que você ia dizer, Son Goku? Você pode me chamar só de Goku. Goku? Então me fala, como você vai me chamar? Deixa eu ver... Zenhozinho! Zenhozinho? Eu gostei! Então do que a gente vai brincar? Me desculpa! É que eu tô meio ocupado agora, sabe? Mas prometo, assim que eu terminar venho brincar, tá legal? Rola de você me esperar? Veja como fala! Calem a boca! Eu acabo com vocês! Mil perdões! Mas aí, depois você brinca comigo! Claro, mas é claro que eu brinco! E se você quiser, eu posso trazer também alguém que vai ser um amigo bem melhor do que eu! O que acha? Verdade! Pode deixar comigo! É uma promessa! Pio, sabe fazer aquilo que fez da outra vez? Vamos fazer de novo pra ficar prometido! Aquilo? Ah, tá! É isso mesmo! É muito divertido, né? Ninguém mais consegue fazer isso! Ah, é? Mas é tão fácil de fazer! Quero conhecer mais coisas que nem essa, né? É, eu tô achando que aqui deve ser bem chato mesmo! Eu acho que você devia ir brincar na Terra qualquer dia desses! Legal, legal! Então vou te dar isso aqui! Ah, mas o que é isso? É só apertar esse botão que eu apareço na hora! Não adianta apertar agora! Eu já tô aqui na sua frente! Ah, é verdade! Tá, eu vou guardar então! Não esquece da promessa de trazer um amigo! Ah, pode deixar! Até mais, Goku! Até! Vai, levanta, Kaioshin! Vamos embora! O quê? Já acabou? Ué, é claro que já! O que deu em você? Tchau, Zenhozinho! Até mais! Tchau! O que é que foi? Você tá bem, Kaioshin? Sim! Esse seu amiguinho é interessante! É mesmo, não é? Se for possível, eu gostaria de vê-lo novamente! Ele vai ficar feliz em saber disso! Muito obrigado! Kai-kai! Tchau, tchau.